Um caminhão pipa pra apagar o fogo dela Traz, traz, joga água nela Um caminhão pipa pra apagar o fogo dela Traz, traz, joga água nela Vou contar pro seu pai que cê tá aqui Vou contar pro seu pai que cê tá aqui Eu sou o Harry Cocker Vou contar pro seu pai que cê tá aqui Vou contar pro seu pai que cê tá aqui Dá toda molhadinha, querendo se divertir Tchau